As melhores do passado, Campinarte, de volta no tempo. No dia 21 de abril de 1851, nascia o escritor sergipano Silvio Romero, um dos pioneiros da crítica literária no Brasil. Ele foi filósofo, professor, poeta e político. Era formado em Direito e também foi promotor. Participou da chamada Escola do Recife, uma corrente filosófica que teve grande importância em sua formação. Foi deputado federal por Sergipe e fez parte da equipe de juristas que redigiu o primeiro Código Civil Brasileiro, promulgado em 1916. Está entre os fundadores da Academia Brasileira de Letras em 1897. Também integrou o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Seu trabalho deixou contribuições para as áreas jurídica, filosófica e sociológica no Brasil. Silvio Romero é tratado como historiador da literatura nacional e investigador da formação da sociedade brasileira. Ele procurou analisar e organizar a produção cultural do país em estudos sistemáticos. Nesse campo, é apontado como um pesquisador bibliográfico sério e detalhista. Seus primeiros livros foram publicados em 1878. A filosofia no Brasil é visto como o marco do início dos debates filosóficos no país. Cantos do Fim do Século é o seu primeiro livro de poesias. Um de seus trabalhos mais importantes é A História da Literatura Brasileira de 1888. De acordo com estudiosos de sua obra, o livro traz o melhor levantamento da literatura nacional do século XIX. Silvio Romero também escreveu ensaios, críticas e poesias e foi colaborador em diversas publicações de Pernambuco e do Rio de Janeiro. O escritor nasceu em Vila do Lagarto, hoje município sergipano de Lagarto e foi batizado como Silvio Vasconcelos da Silveira Ramos Romero. Morreu aos 63 anos no Rio de Janeiro em 18 de julho de 1914. História hoje, produção Salete Sobreira. A apresentação Marcia Dias, sonoplastia Messias Mello.